Fala galera que curte o canal Brássico do Trecho, tudo bem com vocês? Mais três oportunidades aqui, hoje dia 23 de outubro de 2021, às 19h E a primeira oportunidade que eu trago aqui é na empresa T-Log Ela está com vagas para o motorista Truque A empresa T-Log motorista Truque E ela pede o seguinte requisito, que é ensino fundamental completo Experiência na função, habilitação categoria D E possui o custo móvel, que é o transporte de produtos perigosos Essa vaga está disponível para São Paulo E os interessados devem cadastrar o currículo no site www.utlog.com.br Bar vagas Mais cedo, essa vaga estava disponível também para Goiânia Mas devido ao preenchimento da vaga, eu trago para vocês aqui de São Paulo Clicando no link, vai aparecer essa imagem aí para vocês Essas oportunidades, motorista Piracicaba São Paulo Motorista de Carreta em Sertãozinho São Paulo E motorista Truque São Paulo Aí durante a semana vocês vão entrar nesse site aí Para ver se vai abrir mais vagas em Goiânia E outras regiões também Mas a que eu trago para vocês aqui agora é em São Paulo Tá bom? A segunda vaga é na empresa Vitlog Que ela está com vagas aí para motorista carreteiro Com os seguintes requisitos Ela pede que você tenha habilitação categoria E Ensino médio completo Experiência comprovada de dois anos E disponibilidade para viagens Essa vaga está disponível para Araquari, Santa Catarina E os interessados em trabalhar na empresa Devem enviar o currículo para trabalho conosco Arroba vitlog.com.br Com o título e e-mail Motorista Carreteiro Esse e-mail aí vai estar na descrição, tá pessoal? A terceira e última empresa Que vocês já conhecem Que é a Trânsito Brasil Ela está com novas oportunidades para motorista rodotrem E ela pede os seguintes requisitos Que você tenha custo do MOP atualizado Habilitação categoria E Experiência na função E disponibilidade para viagens E essa vaga está disponível para Estrela No Rio Grande do Sul Se você mora nessas cidades Ou nas proximidades Você pode estar enviando o seu currículo aí Para vagas.transitobrasil.net Com o título no e-mail Motorista Rodotrem Pessoal, antes de terminar o vídeo aqui Eu queria pedir a opinião de vocês Meu áudio está bom Preciso aumentar Está muito baixo É o que eu vi em alguns comentários Durante o final de semana Que meu áudio está muito baixo Eu quero que vocês comentem aí Se o áudio está legal Se precisa melhorar Para eu trazer para os próximos vídeos Beleza? Agradecer o comentário de cada um Eu desejo boa sorte para vocês E até o próximo vídeo Abraço